E aí galera, beleza? Aqui tá falando é o Patife e a coisa de hoje que a gente vai de Progente 20 se chama E this is Bordelo! Não sei porquê, não me perguntem, eu só estou aqui para jogar, gente. Deixa eu só ver para o Léo, para o Ed, para o Mito, para o Jeff, para o Tru, para o Lucas, para a Docica. A Docica, meu amor, a Docica, a Docica, Patife, a minha vida, oi, a Docica... Bom, eu estou cantando porque ainda não está começando o download, eu não sei porque eu estou cantando, na verdade. Eu ando dormindo bem pouco, na verdade quando eu durmo pouco eu fico meio idiota, tá ligado? Não dá para ver na minha cara que eu ando dormindo pouco, né? Sei lá, eu estou dormindo 4 horas por noite, Aí eu estou começando a ficar meio estranho, eu não sei. E aí não vai travar de novo, né? Já é a segunda vez que eu ainda não faço esse mapa, da primeira vez travou. O negócio é travar agora, eu vou ficar bem triste mesmo, eu vou ser obrigado a trocar, né, jovens? Mas vamos torcer, eu acho que ele não vai travar, não. Ou ele já travou, né? Ah, não foi! Olha que lindo! Gente, ele está funcionando! Eita, cuzão! Tem 500 mil caras aqui, velho. A galera já falou assim, não vai fazer a primeira curva para a Chip ali no Twitter, tá? Eu estou avisando no Twitter sempre que eu vou gravar assim. Não que eu vá fazer isso sempre, mas a maioria das vezes eu estou fazendo isso. Então, se você não me segue no Twitter ainda, aí ó, sabe? Eita, 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 eita nós! Para que jogar, né? Eu não preciso, as pessoas me levam pelo caminho aí, em busca deste caminho. Como que alguém conseguiu fazer com ele? Eu não entendo, sério, eu não entendo. Tem um cara que simplesmente fez, ele está lá na frente, esparadão. Eu nunca sou esse cara, tá ligado? Ah, mano... Olha isso, mano! Ah, olha o que a galera vai fazer. Puta, eu devia ter saído do carro também. Não, não, os pés é melhor eu respawnar. Aí, ó, já era, saí de frente já, ó. Ah, mano, não! Que bagulho bugado, velho! Meu Deus! Sai do carro, idiota! Vai, vamos nadando, vamos nadando. Nadando, nadando! Me fudi! Eu fui atropelado debaixo da água, gente! Como isso? Tá, então. É, não deu para pegar o checkpoint, eu vou ser obrigado a respawnar e fazer de novo. Eu não fiz a primeira, eu não fiz o primeiro checkpoint do jogo ainda. Ó, esse aqui é só fazer devagarzinho. Isso, time! Agora a gente vai... This is bordello! Mano, esse mapa, por enquanto, é o mais insano que eu já vi, até o momento, tá? Por enquanto, por enquanto está sendo assim, está sendo... Vocês viram onde tinha um daqueles navios cargueiros, mano? Dentro do laguinho ali, dos brigues. Ah, mano! Eu não consigo me mexer, eu não consigo fazer a curva básica do jogo. Eu não consigo virar para a esquerda. Vai, bora, gente. É que esse bagulho é muito torto, viado. Ai, cacete, gente! Eu não consigo! Eu não consigo, de verdade mesmo. Para de me bater! Mano, os caras largam a corrida e ficam me batendo, velho. Puta, e sabe o que é pior? Eu estou ali entre os últimos. Essa galera aqui é a galera que quer só se matar. Eles estão cagando para a corrida. Ah, não! Filha da puta! Essa galera aqui só se fode. Quando você fica no final, velho, a chance de você chegar até onde você deveria é nula. É inexistente. Mano, para que isso? Para que eu salto dessa altura? Sério? Mano, eu dei a volta! Ah, não! Não! Está me tirando, velho. Está me tirando. O bagulho não pode fazer ele tão rápido, mano. Ai, meu Deus do céu. Agora foi, será? Agora foi muito devagar. Ah! Que raiva desse mapa! Eu não quero mais jogar ele. Eu quero ir para minha casa chorar. Embaixo das cobertas. Meu, que mapa odiável! Cacete! Muito alto de novo. Não, agora foi. Ah, mano. Que sacanagem, velho. Eu estou em penúltimo! Eu estou em penúltimo! Ah, não, time. Ah, não. Ah, não. Eu estou bem decepcionado comigo mesmo, assim. Eu matei uma galera ali. Eu tirei para... Olha, olha aí! Olha isso! Olha aí! Olha aí, amigo! Vamos lá! Vamos fazer a corridinha aqui, rapaz! Bom, já que eu sou o último, eu vou, pelo menos, interferir no resultado, matando todo mundo. Que corrida insana! Eu vou ter que fazer ela outro dia de novo. Eu vou fazer hoje, dessa primeira vez, né? Se vocês quiserem que eu repito a corrida, é porque assim, eu só faço se vocês autorizarem. Mas é uma corrida que, pelo que eu estou vendo, vale ser repetida. Ela é legal! Ela é boa! Só dá raiva pra cacete, assim, né? Mas ela é boa mesmo. Ó! Ó! Caralho! Eu passei no meio das árvores ali! Rapaz! Isso é louco, tio! Olha! Quase me enfiei ali debaixo e agarrar com o carro. Saí turbando loucamente. Pegamos! Agora eu vou naquele caminho ali que eu vi o pessoal... É brincadeira, né? Mano, acabou! Acabou! Eu vou tomar o NC! Vai ser o NC mais rápido da história, senhores! Caralho! Mano, ó! Se vocês autorizarem, eu vou jogar essa corrida outra vez! Sério! É sério! Eu estou falando bem sério! É... Deixa aí nos comentários, porque eu quero muito jogar essa corrida outra vez! Eu ainda... Ah, não! Lepa, eu não tomei o NC! Ah! Eu tinha que fazer o wallride! Tem o wallride no final, velho! Caralho! Se eu tivesse esse wallride, eu tinha... Eu não tomava o NC! Eu tomei o NC! Ah! Fazia tempo que eu não tomava o NC, hein? Tô bem triste mesmo! Mas se você está feliz, se você quiser que eu jogue essa corrida de novo, senta o dedo no joinha! Se inscreve no canal para muito mais conteúdo! O jogo tá maluco! Olha... Olha como tá o jogo agora, na moral! Eu tomei o NC, mas tem gente na corrida ainda! Os nominhos ficam... Olha isso! Olha... Olha esse GTA! Né? Tá bacana, Rockstar! Fica tranquilo! Tá funcionando legal! Então é isso aí! Se você gostou, não esquece de avaliar! Deixar o seu joinha, o seu favorito! Se inscreve no canal para muito mais conteúdo! Me desculpem por esse NC! Eu não minto! Vocês sabem que eu não sou o cara que... Ah, não! Tomei o NC! Mas se vocês aprovarem, vou repetir esta corrida de novo no modo GTA! De novo com 30 pessoas! Que deixaram! Parabéns pela vitória! Tamo junto, moleque! Espero vocês na próxima! Abraço do Patof! Até lá! Valeu!